e voltei para roça olha só que maravilha pessoal mostrando aqui para vocês a feira do gado de são benedito no ceará olha só posso estar bonito hoje em amanheceu bom aqui em são benedito olha só o dia aí para vocês ó que maravilha hein olha só que maravilha aqui para vocês os serrinhos olha aí o gato animado hoje olha aí que maravilha olha só olha o box do nosso amigo gilvão ali como é que tá hoje olha só tá tudo branco em que maravilha o canal voltei para roça mostrando aí para vocês feira do gado de são benedito olha lá nosso amigo batista também já registrando ali ó que maravilha hein fala aí sertanejo como é que tá feira do gado hoje aí tá bonito tá começo então tá muito bom entendeu bastante gado já chegando mais entendeu tá muito bom o tempo tá cooperando entendeu tô sentindo muito bom maravilha olha só o nosso amigo lá do carnaval chegando ali de novo ó mais uma carrada ali ó vou mostrar tudo para vocês aí olha aí que maravilha na entrada da feira do gado você tem a feira do porco e beleza e olha só tá rolando negócio a senhora negociando ali ó vai levar um bacuri em olha olha que maravilha é a feira do gado e a feira do porco em são benedito no ceará em que beleza hein olha aí bastante porco aí e maravilha todo sábado aqui a feira do gado e a feira do porco em maravilha vou mostrar para vocês aqui ó tem mais coisa boa chegando aqui ó olha aí que maravilha que beleza hein olha só que maravilha olha que maravilha juntinha de gado aí ó já tá na canga já em que maravilha hein que ó e e